Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês os meus 5 segredos pra ter um bom day after. Eu vou mostrar pra vocês a minha rotina completa, qual a finalização que eu faço, como que eu durmo com o meu cabelo, né, quais os truques que eu uso. Enfim, vou contar tudo pra vocês, tintim por tintim, daquilo que eu faço pra ter um bom day after. Ah, e eu também vou mostrar o meu day after pra vocês, né, vou filmar o meu cabelo amanhã pra vocês verem que realmente são truques que funcionam muito com o meu cabelo e eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí, tá bom? Então, é isso, bora lá! Seguinte, eu tava bem ansiosa pra trazer esse vídeo aqui pro canal, porque day after é uma coisa, assim, que vocês me perguntam demais. Eu sei que muitas de vocês sofrem com day after mal sucedido, né, vocês finalizam o cabelo e no dia seguinte já tá uma farofa, muitas de vocês não escrevem isso. Então, eu vou contar pra vocês realmente o que eu faço, o que funciona comigo e que, assim, não tem erro. Quando eu faço isso, o meu day after dá super certo. Tem vários vídeos de day after aqui no canal, dando várias dicas, ensinando vários truques, mas hoje eu vou compartilhar com vocês 5 passos que eu tô fazendo no momento e que tão funcionando muito. Então, já fica ligada nesses 5 passos, presta bem atenção, porque são coisas fundamentais, assim, que se eu seguir a risca esses 5 passos, dá super certo, tá? Então, vamos lá! Antes de começar os 5 passos, eu vou contar pra vocês quais produtos que eu usei pra lavar e hidratar o meu cabelo, que eu acho que é um ponto muito importante também, de nada adianta você querer ter um bom day after se você não tá cuidando do seu cabelo, né, se você não lava direitinho, não hidrata, enfim. Pra lavar e condicionar, eu usei a linha Bomb da Soul Power, que é uma das minhas favoritas da marca, porque ajuda aí, né, no projeto Rapunzel. E entre o shampoo e o condicionador, eu apliquei essa máscara hidratante. Essa daqui é a Soul Mask. Eu amo usar ela no banho, eu gosto de deixar lá no meu box do banheiro, porque ela é bem potente e rapidinho ela já age no cabelo. Então, eu usei depois do shampoo e aí depois eu vim com o condicionador. Sempre que eu vou lavar, por mais que eu esteja corrida, né, que não tenha tempo, eu gosto de aplicar uma máscara rapidinha no banho, como eu fiz hoje. Eu acho que é algo que ajuda muito no cuidado do cabelo, sabe? Por mais que você não tenha tempo de fazer uma hidratação muito detalhada, se você aplicar uma boa máscara no banho, já faz toda a diferença. Agora, vamos lá, né, pra gente começar, de fato, a finalização. O primeiro passo é cuidar da raiz e das pontas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar aplicando um tônico no meu couro cabeludo. Porque o que que acontece no day after, né, chega ali no primeiro, no segundo day after, a raiz começa a ficar mais oleosa e as pontas vão ficando mais secas. Então, eu sempre dou essa atenção pro couro cabeludo, né, pra raiz e pras pontas do meu cabelo na finalização. No couro cabeludo, eu vou usar esse tônico aqui, que é o Oil Control, da Soul Power. Essa é uma loção tônica capilar, que ajuda no equilíbrio e higiene da raiz. Aí, eu vou aplicando aqui, ó, no meu couro cabeludo e massageando bem. Outro tônico que eu gosto muito é o Big Hair Bomb. Esse daqui, ele auxilia no crescimento capilar. Ele é maravilhoso pra quem tá querendo deixar o cabelo crescer, assim como eu. Mas, quando eu quero focar em uma finalização que dure no day after, eu uso o Oil Control. Porque ele auxilia muito nessa questão mesmo da oleosidade do couro cabeludo, enfim. Pras meninas que tem cabelo ondulado, ou liso também, esse tônico é perfeito. Ele tem um blend de extratos vegetais, depantenol, extrato fitoglicerinado de uva, capsicum, aminoácidos e vitamina A. E eu vou massageando bem aqui no couro cabeludo. Ah, esse tônico aqui, gente, ele é realmente sem enxágue, tá? Você usa antes da finalização, assim como eu estou fazendo. Aí, massageia bem. Pronto, tônico aplicado no couro cabeludo. Agora, vamos dar uma atenção pras pontas. Eu vou usar o Hydra Oil, eu amo esse óleo. Ele é um óleo 100% vegetal, mas ele não tem aquele cheiro muito forte, sabe? Ele tem um cheirinho bem gostoso. E ele tem óleo de oliva, óleo de girassol e vitamina E. Eu gosto muito de usar esse óleo pra fazer uma equitação noturna, sabe? Pra turbinar a máscara de tratamento. Mas também na finalização, assim como eu estou fazendo. Eu aplico aqui, ó, nas pontas do cabelo. E ajuda muito no day after, porque as pontas não vão ficar tão secas no decorrer dos dias, sabe? Meu cabelo sofre muito com ressecamento, assim, nas pontas. Então esse truque do óleo na finalização me ajuda demais, vocês não têm noção. Pronto, o primeiro passo concluído. E é um passo muito importante, né? Aplicamos um produto pra não deixar ele ficar oleoso no decorrer dos dias. Cuidamos das pontas pra elas não ficarem secas também aí no decorrer dos day afters. Agora é que a gente começa, de fato, a finalização. E a segunda dica é fazer uma finalização mecha por mecha e usar um creme mais pesado. Eu vou começar a dividir aqui o meu cabelo mecha por mecha. E essa coisa do creme mais pesado, gente, é algo que funciona muito pra mim, tá? O meu cabelo, se eu usar um creme leve, ele não dura no day after, gente. Vai chegar no primeiro day after, o cabelo já tá, sabe, bem mais indefinido. Ele já vira uma farofa mesmo, como vocês dizem. Então, pra mim, o que funciona é creme pesado. O que que é creme pesado? É aquele creme que, geralmente, na embalagem, ele tá ali indicado pros tipos 3 e 4 de cabelo. E ele, geralmente, tem uma composição mais pesada, né? São produtos mais concentrados. E o que eu vou usar é esse daqui, que não é novidade, vocês sabem que eu amo ele. É o Curly On Cream. Ele tem manteiga de karité, colágeno vegetal e óleo de abacate. Esses dias eu mostrei o day after dele no meu cabelo. E muitas de vocês ficaram chocadas, porque ele realmente me dá um day after, assim, maravilhoso. Ele segura muito bem o meu cabelo. E o que eu gosto nesse creme é que ele tem proteção térmica e proteção UV. Então, eu não preciso aplicar nenhum protetor térmico, sabe? Nenhum produto específico pra isso, porque o próprio creme já tem. E ele é bem consistente, ele tem uma textura, assim, bem densa. E aí, eu vou começar a aplicar aqui, mecha por mecha. Massageando bem, né? Fazendo a fitagem, dando bastante atenção pra cada mecha. Isso é o que funciona pro meu cabelo. Se eu fizer uma finalização mais, assim, desestruturada, pode até ficar legal no primeiro, no segundo dia, mas depois o cabelo já vai perdendo muito da finalização, sabe? Então, pra mim, o que mais funciona é realmente essa finalização mais estruturada, mecha por mecha, fitagem e tal. E é isso que eu vou fazer aqui em todo o meu cabelo. Vou usando um borrifador com água pra me ajudar naquelas mechas que estiverem mais secas. E é isso. Tem que ter paciência, fazer essa finalização mechinha por mechinha demora mais. Mas a gente ganha tempo no day after, né? Ah, gente, eu vou deixar o link de todos os produtos da Soul Power que eu tô usando aqui na descrição. Eu realmente tô usando aqui os meus queridinhos, os que eu mais gosto e os que mais me ajudam aí nessa questão do day after. Então, se você tem o cabelo parecido com o meu, fica aí a dica pra vocês de produtinhos da Soul Power que funcionam no meu cabelo, que pode funcionar no seu também, tá? Vou deixar o link de tudo aqui na descrição. Prontinho, gente. Apliquei o creme em todo o cabelo, finalizei mecha por mecha. Aqui, ó, as últimas mechas que eu finalizei ainda estão branquinhas de creme, mas logo, logo o cabelo suga, ó. Assim como essas aqui, ó, tá vendo? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu cabelo secar um pouquinho, vou deixar ele absorver aqui o creme, pra depois a gente ir pro terceiro passo. Já volto. Voltei, gente. Ó, o meu cabelo já tá úmido. Algumas partes já secaram, ó, principalmente aqui nas pontas. E aqui, em algumas partes, ele tá com aquele efeito durinho. Aí eu vou só dando uma quebrada aqui, ó. E agora, vamos pra terceira dica, pro terceiro passo. Seguinte. Agora, eu vou usar a seiva modeladora. Essa seiva da Soul Power, gente, ela é tipo um gel líquido e ela dá muita definição no meu cabelo. Reduz bastante daquele frizz em excesso e me ajuda demais o day after. Isso aqui segura o cabelo tanto, assim, os cachos, sabe? Eu gosto muito. Só que qual que é o segredo? Eu não aplico essa seiva no meio da finalização, enquanto eu tô aplicando o creme, sabe? Logo depois que eu aplico o creme. Não. É justamente nesse momento. Ó, o cabelo tá úmido, quase 100% seco. Aí sim eu venho com a seiva. Esse jeito foi o jeito que eu mais gostei, assim. Não sei. Deu muito certo no meu cabelo, quando eu aplico, assim, a seiva, quando ele tá quase seco, sabe? De úmido pra seco. Então fica aí a dica pra vocês. Testem aí e me contem depois. E aí eu vou aplicando no meu cabelo. Eu amo usar essa seiva quando eu faço uma finalização que não deu certo. Sabe quando você faz aquela finalização crente que vai dar certo, que vai ficar ótimo, o cabelo começa a secar e vai ficando esquisito? Pois é. Aí é nessa hora que eu venho com a seiva e ela também salva demais. Tão vendo o brilho e a definição que ela dá? Pronto. Apliquei a seiva, ó. Olha só o brilho que dá, gente. Aí agora sim, eu deixo o cabelo quietinho, vou deixar ele secar o restante aqui. E aí só depois, eu vou desencolhendo com o secador do jeito que eu gosto. Depois que eu arrumar o cabelo do jeito que eu gosto, né? Desencolher, eu volto aqui pra gente partir pro passo 4 e 5, tá bom? Então é isso, já volto. Voltei. Gente, olhem o brilho desse cabelo. Seguinte, depois que eu apliquei a seiva, o que que eu fiz? Eu deixei o cabelo secar naturalmente. E depois, eu fui desencolhendo com o secador, como de costume, como vocês já sabem aí que eu faço. E aí depois que eu desencolhi, eu apliquei um pouquinho de óleo pra ajudar a dar mais brilho e deixar o cabelo mais macio. Ficou assim. Agora o meu cabelo já tá 100% finalizado, prontinho, do jeitinho que eu gosto. E vamos para a quarta dica, que é sobre como eu durmo com o meu cabelo, né? O que que eu faço na hora de dormir? Um tempo atrás, eu gostava de fazer o rabo abacaxi pra dormir, que é aquele rabo bem alto, assim, que você dá uma volta só, bem frouxinho. Mas, ultimamente, quando eu quero que o day after dure, né? Que o cabelo fique mais intacto, eu durmo com ele solto. Aí eu deito assim no travesseiro, ó, levanto o cabelo aqui, ó, e durmo. Atualmente, essa é a forma que o meu cabelo acorda mais intacto, sabe? É o jeito que eu mais tô gostando. Dentro desse quarto ponto, além de dormir com o cabelo solto, uma dica que eu também dou pra vocês é dormir com fronha de cetim. Eu durmo com fronha de cetim já há muito tempo, acho que desde a época da transição capilar. E é algo que me ajuda bastante, assim, porque o algodão, ele rouba a umidade do cabelo, gera mais atrito, por isso dá mais frizz. O cabelo tende a ficar mais ressecado também. Já o cetim não rouba a umidade do cabelo, o cabelo vai deslizar melhor ali durante a noite, então não vai ter tanto atrito, não vai gerar tanto frizz. Enfim, fica a dica aí pra vocês. Eu não uso touca de cetim, só a fronha de cetim mesmo. Outra dica muito importante, que também tá dentro desse quarto passo, é dormir com o cabelo 100% seco. Aqui, ó, meu cabelo já tá completamente seco, mas se ele tivesse com alguma mexinha, assim, ainda úmida, às vezes até por dentro, o meu cabelo não ia acordar legal. Ele tem que tá 100% seco pra ele acordar mais intacto no day after, tá? Se eu deixar ele úmido, gente, já era, a finalização vira uma farofa e o dia seguinte não fica legal. Então fica aí a dica pra vocês. Se o seu cabelo não secou até a hora de dormir, vai no secador, às vezes o secador no jato menos potente, né, mais de boa, ou até mesmo secador com difusor. Então é isso. Eu volto amanhã pra mostrar pra vocês o meu day after e contar o quinto passo, né, a quinta dica pra vocês também. Já volto. Volto, hein? Gente, olhem esse day after. Zero defeitos. Eu acabei de acordar, fiz uma make aqui, mas eu não mexi em nada no cabelo. Tanto que, ó, essa partezinha aqui da frente, com um pouquinho seca, indefinida, porque eu tenho mania de ficar colocando atrás da orelha, assim, ó. Ontem à noite eu fiquei, ah, não sei o que botar atrás da orelha. Aí ela dá uma indefinida. Mas no geral, essa finalização segura muito no day after. Minha raiz tá soltinha, as pontas ainda tão com bastante brilho, então é a finalização, assim, que mais segura o meu day after. E agora sim, é que entra a quinta dica, o quinto passo, que é aplicar um óleo e um spray borrifador, se necessário, no dia seguinte. Essa dica do óleo, eu acho que é muito válida, mesmo se você não precisar de nenhuma revitalização, assim, no day after, porque o óleo vai ajudar a manter o seu cabelo nutrido nos próximos dias, né? Então sempre quando eu tô no day after, eu gosto de vir, assim, com o óleo de novo e aplicar um pouquinho, assim, no cabelo, sabe? Nas pontas, pra manter o cabelo mais nutrido, mais brilhoso e as pontinhas mais, mais bem cuidadas, né? Então, essa dica do óleo no day after, eu sempre gosto de ir fazendo no decorrer dos dias. E a dica do spray borrifador é o seguinte, eu vou pegar esse daqui, que é o spray pra day after, da Soul Power, e aí eu vou aplicar ele só nessas mexinhas aqui, ó, que ficaram mais indefinidas mesmo, ó. Aqui, aí eu venho e aplico, e aí eu só vou aplicando aqui, ó, nessas mexinhas que ficaram um pouco mais indefinidas, vou refazendo aqui um dedo liso. Bom, gente, então é isso. Essas são as minhas dicas pro meu cabelo durar no day after. Me contem aqui nos comentários o que vocês gostam de fazer pro day after durar mais. Vamos aproveitar os comentários pra gente trocar dicas. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!